Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Bahia e vem comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador E galera, estamos chegando na reta final Só vou falar isso, não vou falar mais nada Então cara, é importante demais, eu agradeceria bastante se você já clicasse aí no gostei Que o gostei me ajuda demais, cara, se você pode ter certeza E também se você se inscrever no canal aí, clica no botãozinho vermelho aí embaixo no custo anais Pra você ainda ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, né? Então vamos lá, vamos ver aqui os confrontos do vídeo de hoje Beleza, tem o jogo contra a Roma, depois tem o Milan E depois tem o Cagliari que eu vou simular Sassolo também eu simulo e eu jogo contra a Inter, beleza? Ainda somos líderes com 4 pontos à frente da Juve Vamos nessa, né? Vamos com um time muito, mas muito reserva Porque estamos sem muitas peças, né? Beleza, por enquanto vai ter que ir com o time assim Caramba, se nós vamos ir bem sem tantas peças importantes fundamentais no time, não, né? Olha lá, o Comanel com a lesão, ele continua sendo o artilheiro da liga, né? Vamos lá, pro jogo contra a Roma Beleza, aqui foi o jogo contra a Roma fora de casa Olha lá, tô com o Green, cara O Green tá jogando Vamos nessa, Sampdoria e Roma vêm fazendo os confrontos De, mano, tirar o chapéu, cara Grandes confrontos eles vêm fazendo Grandes jogos, jogos disputados E é, né, mano? Com Roma e Sampdoria vai ser... Vou falar pra vocês Esse goleiro aí também, né? Sempre, todo jogo Não deixa mais fazer gol, não Sempre tá lá defendendo o Alisson Ele é um goleiraço Quem sabe algum dia eu conto aí com ele no meu time A Roma está em sexto colocado É o líder contra o sexto colocado A Yugi não jogou ainda Vai jogar depois de nós, né? O elenco da Roma tem Alisson É, é o meu elenco de sempre, né? Que a Dzeko ali no ataque dessa vez Um ataque muito forte, sem dúvida nenhuma, né? Então tem que tomar cuidado, nossa zaga Bola rolando Vamos nessa Botar atrás na lei da vantagem Deu falta aqui pra Roma Vamos dar um cruzamento pra área A próxima na bola fez o cruzamento Vai, o que de cá? Nossa, o cara cabeceio mal demais O Dzeko Vai, Shuk Mandou na frente no Linus Cadê alguém? Cadê alguém? Vai, passa aqui Vai, passa aqui Eu toquei Ele bateu no travessão Vai, Júlia, de novo Gol É nossa vitória Tá aí A Alexandre Pato volta a marcar Depois de um grande jejum de jogos, cara Ele dava muitos jogos sem marcar gols Desde a sua lesão, mano Aí tá aí, cara O cara faz o gol Lá na frente, olha o Florenzi Tá livre de marcação Nossa, cara, muito linda Foi bem Nossa, isso é boa o Benéves Faz a jogada aqui no Alexandre Pato Toca No Cabela Que toca na frente no Linus Vai, 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 vai Já faz o top Cabela Goal Goal É do Sampdoria É do Sampdoria Cara, passeio, velho Cara, passeio, velho Virou passeio, mano É do Sampdoria É, ele pede desculpa, velho Tá ficando feio, tá ficando feio demais Só no primeiro tempo O que que tá acontecendo, Zaga O time tá ofensivo demais Essa Roma Que isso, velho É pra pedir desculpa Porque tá ficando feio Tá ficando feio, cara Me ter uma goleada dessa no sexto Colocado é foda, né, galera Pra acabar o primeiro tempo 4x0, velho Jogo decidido demais Eu vou fazer as 3 alterações Já vou tirar os caras Pra não acontecer o que vem acontecendo Os caras sempre se lesionarem, né, mano Beleza, bora dar chance pros caras reserva Tirei o Rubem Neves O Cabela e o Pato Botei o Martinelli, Caprese E o Budimir Pra não ter problema de lesão, né O Budimir Ele pô Bateu Pra fora Olha o Zego tentando, né Fazer alguma coisa pra Roma De cabeça Ih, sai o gol da Roma Mas é aquele gol, né Mais um, olha como o Drago Whisky foi, cara O cara meio que se assustou, né Olha lá Que isso Ô Drago Whisky Cara É goleiro profissional, olha Agora eu tô pensando a cagar o jogo Eles não vão chegar, cara Se eu tomar um empate, velho Eu paro de jogar FIFA Eu prometo Bola na frente no Soaré Bola no alto Isso, garoto Tocou Agora é só marcar um gol E ela vai perto pra fora A galera já vem a Roma, já, mano Já na sequência Tava tomar lá da cara, né Olha lá Bola na frente O cara tá livre O cara tá sentindo a pressão Porque olha o gol que lhe erra, cara Chuta daí pra acabar Acaba, Juiz, o jogo Exatamente É fim de papo E tá aí Mais uma comemoração Agora eu acho que foi pra dar Champions Porque eu acho que do título ainda não Não tá, né, velho Aí tá Garantimos a vaga Na Champions League Eu não vou ver isso daí, né Caramba, o Linhant foi bem bomba, cara 9.6, o Capesco foi muito ruim Beleza, Juventus ainda não jogou Então vamos avançar o tempo Vamos ver quanto dá o jogo da Juve E a Juventus Ah, aí sim, cara A Juventus perdeu Boa, velho Agora estamos sete pontinhos na frente Agora eu acho que o título já tá mais do que próximo Porque falta só seis rodadas pra acabar o campeonato Vamos dar uma treinada Beleza, vamos ver como é que eles vão se sair no treinamento Já que não tem como Eu vou ter que botar o Rubem Neves pra treinar Bora lá Um D, A, C Outros que eu não ponho esse Rubem Neves O cara não evolui em nada E ainda tira um F Beleza, chegando o jogo aqui Até agora nada, né Nenhum jogador voltou de lesão Bora lá, então Beleza Jogo contra o Milan Vamos dessa forma Que foi esse time mesmo Que fez os 4x0 lá, né Já a Juve joga Então é o único jogo que me interessa Beleza, bora lá Para o jogo contra o Milan É dentro de casa dessa vez Espero ir Tão bem quanto eu fui no jogo passado O jogo será no estádio Europa Bora lá Eu gasto aqui contra o Milan Em forma muito bonita Desse do Milan Um pouco exagerado demais, né Mas é bem bonito, né O verde e branco Bora lá, bora lá, bora lá O Dragos Que eu não sei se eu mantenho Esse time para a próxima temporada Não sei como é que vai ser Eu quero ver a verba Que nós vamos receber Do título, né Porque eu já posso falar Somos praticamente campeões Da Liga Italiana Quero ver a verba Que nós vamos receber Vamos ver a colocação do Milan Tipo colocado, meu Tá tão mal Mas o único deles É muito fraco, cara É muito fraco Virou bem o Cabela, velho O Cabela, ele tá salvando demais o time Cara, ele deu o break Deixa eu ver Cadê a opção Não apareceu Eu faço o cruzamento X Cara, ele não cabecei Sem fichar na bola Esse cara é ruim Não, tocou na frente Mal, 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 time Xuxi pro gol Nossa, aperta E vai pra fora Ah, mano Esse Schuch Ele é muito ruim, cara Não dá pra jogar com ele, velho 0x0, mano O atacante Schuch, velho Esse era o gol, mamãe Eu não conseguia fazer gol Só que esse Schuch Ele é ruim demais, velho Passa a elite E rodou na bola O Milan na minha área Ih, mano Vai pra fora Cara, a área é minha Schuch na bola Bahia de cabeça Pegou em cima da zaga Sobrou Ah, que chute de moça Descanteio, descanteio Perigoso Schuch no cruzamento Fez o cruzamento pra área De cabeça A bola tá sobrando demais O cara quase faz um golaço De que é o Canhama Mas desviou ainda Caramba, velho A gente não consegue Não, não se de cabeça Então vai no chão mesmo Olha o Oxford Sobrou aqui Bateu Diego Lopes no rebote Gol Do Sendoria Mano O Cabela já tá com moral Pra mandar o calm down Na moral O cara já tá com moral De mandar o calm down Mano O cara joga muito O cara joga muito Já deve ter mais gol Que o Pato Não é possível O Cabela Clássico Camisa 10 Toca lá no Sousa A bola por cima Aí eu dei o carrinho errado Chute pro gol pra fora Boa Cabela Isso limpou bem Vai fazer o chute Vai Bateu Mano É sério que o cara tentou Dar um voleo com a bola no chão Mandou lá embaixo no Ronda Ah O cruzamento foi mal De cabeça Agora foi no lance de sódio Que o cara do Willa Também furou no lance Mandou lá embaixo No Schuch Já faz o corte E já manda o cruzamento Pra área Vai de cabeça Diego Lopes Só um caixa E é fim de papo Mais 3 pontinhos Aqui pra nós Um gol de M Cabela Aos 56 minutos Conseguimos vencer bem O Milan fora de casa Foi um jogo difícil Foi um jogo muito complicado Ah O Nino Se machucou Vai ficar fora Por duas semanas Velho E o Cavaleiro nos disse Que pode jogar sem problema Cara Não te liberaram ainda Então não vou nem arriscar Tomara que o Cavaleiro Realmente seja bom Porque já que perdemos Mais um meio esquerdo Ah O Cavaleiro já voltou Excelente notícia Bora lá Vou simular aqui o jogo Contra o Cagliari Espero que o time vá bom Bora lá Vou com o time titular Mesmo Vamos lá Vamos vencer O Cagliari Vamos ver Ah Eles fazem um gol de pênalti Aos 3 minutos Pate Cabela ainda saiu lesionado Brincadeira cara E o Cavaleiro foi expulso Me pede pra jogar para isso Cavaleiro Caramba Cabela se machucou Vai ficar fora por 7 dias Mano Por que você tá de brincadeira Velho Tanta lesão Eu vou ter que ir com o time reserva Porque tá feia a situação Do time titular Beleza Agora o jogo contra o Sassuolo Acho que o time reserva Dá pra dar conta Do recado sim Velho Vamos lá time Beleza Depois de matarmos Dois jogos simples Na teoria né Estamos 5 pontos A frente da Juve A Juve também deve ter ganhado E empatado o outro Uma sugestão Chefe Professor O próximo jogo é bem importante Eu acho que estou em um momento Muito melhor do que o chefe de jogo E espero que você concorde É claro que você está né mano Galera Eu acho que já dá pra nós encerrarmos Hoje a temporada Porque Eu acho que nós vencemos E já seremos praticamente Campeões né mano Eu acho que esses dois O simule Não Eu quero ver a entrega da taça Provavelmente vai ser lá Na última rodada Então vamos lá pro último jogo Contra a Inter Que é o sexto colocado Vamos lá médicos Por favor Liberem ele logo Porque está fazendo falta Vamos lá É no San Siro Que será o jogo Vamos nessa aí Para o jogo Contra a Inter de Milão Que vai ser difícil Cara desde sempre eu fui fã do San Siro Cara Eu sempre achei um estádio muito bonito Um dos mais bonitos do mundo Na minha opinião San Siro Pelo amor Cara Que estádio belo Tá aí o elenco Do San Pedro Espero que vá bem Hoje pelo menos Ah não sei Quero ganhar Dos jogos seguidos com empate Dos jogos que seriam fácil Na teoria né Foram com empate Ai não dá pra confiar no time Simulando né Quero ver o elenco agora Da Inter Beleza Tem Beleza Tem Tem grandes nomes Tem o Vedic Outros jogadores aí também O Gabriel Pericite O Palácio O Icardi Não sei se eles ainda estão nos times não Aí esse pocitão Não sei porque eles estão fazendo no banco Quando o Choc Que está sem estamina Boa Fez o corte Limpou bem E ele vem entrando Deu em pau E ele bateu Gol É do Sampdoria Mano Deu espaço Eu fui invadindo Cara O Choc Ele está marcando Tem que ter alguns golzinhos Né mano Mas eu ainda Continuo atirando ele muito ruim 1x0 Já no comecinho Aos 6 minutos O cara vacila Eu vou lá e aproveito E marco o gol Boa Boa Isso O Pato O golaço Não acredito O cara tirou em cima da linha Mano Cara Até muito vacilão Cara Ia ser muito golaço Então não podia ter feito isso comigo não Vai Oxford Não deixa Eles estão com liberdade Nossa Esse cara desafina Na hora de chutar Mano Ai juiz Não deu o pênalti Cara Juizão Mano Tu viu o pênalti na Rundi aí Que eu não vi nada Mano É sempre isso Nunca mostra o replay Né mano Olha o Candre Eu vou pro lado Pro lado Esqueiro Espero que a bola vá Bole Gool 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 É da Inter Candreva Dá até um desânimo Dá até um desânimo de jogar E um pênalti dessa forma Que o juiz marcou Foi mano Os dois pularam Para dividir a bola no ar E o cara do outro time cai O juiz marca a pênalti E o fim Ao primeiro tempo Tomei o gol As 42 de pênalti Tá até um desânimo né cara Pra tomar o gol da forma que foi Foi ruim demais Ah velho Vou lá na frente Cara tem que cercar o gol Bateu Dragos Pelo drible do pato O cara vai Ah não juiz Ô juizão Tu tá em cima do lance Velho Melhor ataque do Da Inter Logo na sequência da falta Bateu E que golaço Não vou nem mais gritar gol Foi logo na sequência do lance Lá da falta Foi logo na sequência Caramba mano Foi logo na sequência do lance Cara Tocou no bar negro Ele chegou batendo Mas foi um golaço Cara tem que reconhecer isso No mínimo né Agora é ataque Boa pato Olha o pato Ele se virou bem Ah não juiz Cara velho Mano os caras não tão aguentando Os caras deu uma área branca Pro juiz Não é possível Ah ficou errado demais Cara Mas um chute Tô tentando cercar novamente Mas Eu tô cansado O juiz deu uma área branca Deu uma área branca pro juiz Aposto que foi Juventus Porque não é possível Jogar o meu gol ali Aí Ele ia dar Ia dar um desânimo pra jogar um jogo desse Sobe de cabeça Ixi Não Não Green Ah que bosta velho Você queria dar uma cabeçada comum Forte O cara que faz isso Acho que tem mais ataque Tem mais ataque vindo por aí Pato Vou fazer Ah não Não é o Coma Não é o Coma Mano Pior que o Coma Você vai chegar em treinamento E ele tá fazendo Mano Isso me emprego de compra pra caramba Porque eu sou o Pato Não segura a responsa Mano Esse jogo é roubado Ele não dá nada pra mim Cara Poxa Chutei a bola Depois o cara pegou ali Mano Vai ver que o Inter Garantiu a classificação Para a Euroleague Nos esfaquearam Nesse jogo Foi um bagulho de louco Continuamos líderes Agora solta dois pontos de diferença Que merda Vai ser decidido tudo No próximo episódio Por isso que eu vou deixar Tudo pro próximo episódio Galera Eu não vou simular jogo nenhum Agora Vou fazer tudo Faltam dois pontos de diferença Cara Eu acho que dá Pra sermos campeões Porque tem Genoa E que é o Verona Os únicos dois Que faltam Pra fechar a liga Né cara Então mano Eu acho que tá tranquilo Tá de boas Ai que susto Cara Eu vi a Adventus em primeiro Só que eles estão com um jogo a mais E eles estão com um ponto Na nossa frente Beleza Somos líderes Não Somos os líderes Vai se ferrar Sai daí mano Estamos com um jogo a menos Mas deixa eu ver Temos 25 vitórias 9 empates 2 derrotas Não é um cara tão tão bom assim Né mano Mas é um ano bem lucrativo Pra liga Que nós temos Né cara Vamos ser campeão ou não Cara Não sei mano Vai tudo deixar pro próximo episódio Então cara Mano Não perde o próximo episódio Se você não deixou o like Até agora Deixa aí o like Que é importante demais Que eu vou estar agradecendo Bastante A você que deixar o like Também mano Se inscreve no canal Botas em vermelho aí embaixo Chamada e inscrever Se eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou And I've been counting days To get away To see you again See you again E aí E aí E aí Obrigado.